Vamos fazer. Havendo coragem mental, dou por aberta a sessão extraordinária de dia 8 de dezembro de 2014. Donas, boas-vindas a todos. O objetivo desta sessão extraordinária é a apreciação e segunda votação no projeto de lei AJG 052-2014, que estima a receita e fixa despesas do município de Xanchereia para exercício de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria, constando expediente, não há. No momento da presidência, quero colocar em inclusão o projeto de lei AJG 052-2014 em redação final, se acaso for aprovado, em segunda votação. Em votação e inclusão, os contrários se manifestem. Redação final. Conta-se em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adnilso Biasuz. Presente. Vereador Adriano de Martini. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filápio. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Dionísio Coelho. Presente. Vereador João Paulo. Presente. Vereador José Alves. Presente. Vereador Wilson Martins. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AJG 052, barra 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xancherê e da outras providências. Conta-se em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, é aprovado a unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número AJG 3.713, barra 2014, de origem do projeto de lei número AJG 052, barra 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xancherê para o exercício de 2015. Em votação, os contrários se manifestem, é aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura na íntegra da referida lei. Em votação, os contrários se manifestem, é aprovado por unanimidade. Encerro a sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 10 de dezembro de 2014, às 18h30, na Câmara dos Vereadores. Boa noite a todos. Boa noite.